Meu nome é Fernando Maia, sou reestruturador de empresas, trabalho há 30 anos fazendo reestruturação de empresas e recuperação judicial e quero dividir com vocês como foi minha experiência de trabalhar com a Rosimelo. Eu a conheci num momento de muita dificuldade, muita angústia, que eu estava tentando produzir material para a internet e não conseguia gerar conteúdo, não conseguia produzir, mal chegava a um minuto de produção. Eu a conheci para fazer um treinamento para mim, ela me treinou e hoje eu tenho um canal no YouTube, tenho no Instagram, no LinkedIn e também no Facebook. Através dela eu consegui produzir material o suficiente, hoje eu consegui produzir várias horas, ou seja, do podcast ou vídeos e ela conseguiu entender o meu negócio, que é algo muito específico, reestruturação de empresas, algo muito técnico e ela tem conseguido me ajudar bastante em alavancar a minha reputação profissional e também o reconhecimento no mercado e juntamente até os meus próprios clientes que me vendo na internet conseguem aumentar o reconhecimento do trabalho realizado com eles na própria empresa. Obrigado.